Música Rápidos movimentos no ar, giros e mãos no chão. O break, ou apenas dança de rua, ganha cada vez mais espaço no cenário urbano do país. Foi com essa perspectiva que o curso de dança da Universidade Federal da Paraíba promoveu a primeira edição do UFP Breaking. Também é uma forma de estar divulgando o curso de dança, é uma forma também de estar divulgando o CCTA, o UFPB e mais que isso, de estar divulgando a cultura hip hop e especialmente o breaking, que é a dança que acontece dentro da cultura. O evento reuniu professores de diversos estados brasileiros que mesclaram o conhecimento produzido no ambiente acadêmico com o universo da dança de rua. A dança está presente na Universidade há 60 anos. Eu estou dando aula na Universidade Federal da Bahia e é o curso mais antigo do país. E nesse momento, a gente vive um momento onde você tem mais de 40 graduações de dança no país. Isso é bem mais do que, por exemplo, você tem na América Latina como um todo. Então, você tem um ambiente muito específico da produção de dança, de conhecimento de dança no Brasil nesse momento. Associado a isso, você tem uma proliferação muito grande dessa informação hip hop no país. E acaba que as pessoas que têm entrado nas graduações nesse momento já entram com essa informação. Criado nos Estados Unidos na década de 1970, o break já está inserido na cultura brasileira, com diversas modalidades que misturam música, dança, educação física e filosofia. Aprendiz no estilo, Felipe Fidel destacou a oportunidade em aprender com profissionais capacitados. É importante demais para mim estar prestigiando esse momento. E a dança para mim, velho, é a minha vida, isso aqui é a minha vida. Eu vivo isso, vivo o breaking, vivo a dança, vivo a cultura hip hop. Música